E o universo são reais, não dá a nossa imaginação Na louca, na louca, na louca, no nosso amor Quero ver, eu não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe Porque eu te perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe E a gente quer crescer E o mal acontece que é verdade inicio Porque o joelho é calado Vai e vem dentro Seu coração partiu Vamos pagando o Vitor Gabriel